Ok, galera, eu literalmente acabei de gravar esse vídeo aqui, tá bom? Eu confesso que eu tô muito em choque e eu tô muito surpreso com a qualidade absurda desse jogo que vocês estão prestes a ver aqui. Eu precisava dar esse aviso no começo porque, cara, surreal, tá ligado? O jogo que eu estou falando aqui, senhoras e senhores, se trata do The Voidness, tá? Basicamente é um jogo que se trata de um survival horror no espaço, tá? Bem na pegada do Dead Space, só que tem muita coisa que, cara, explodiu minha cabeça, tá ligado? Tem umas mecânicas muito diferenciadas que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar, especialmente vocês amantes do terror, do survival horror e tudo mais, cara. Uma parada muito intrigante, extremamente bem feita e detalhe, este game foi feito por uma pessoa. Mantenham isso em mente o vídeo inteiro porque, cara, tá numa qualidade absurda, tá ligado? Então, desde já eu já vou falar pra vocês que o jogo está disponível aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, tá? Então, se vocês são amantes de survival horror, se vocês gostarem deste game, vão dar uma conferida que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O bagulho está surrealmente surreal. Enfim, assistam o vídeo que vocês vão entender do que eu estou falando. Bora lá. Pelo visto, essa vai ser uma experiência interessante, tá? Muito que bem, senhoras e senhores. Estamos agora no menu principal de The Voidness, tá? Vamos ver do que exatamente esse jogo aqui se trata, tá bom? Bom, temos algumas opções aqui, como eu já falei pra vocês, o jogo está aí na seção antecipado. E, novamente, ele foi desenvolvido por uma pessoa, tá? Então, mantenham isso em mente desde já. Vamos primeiro aprender como jogar, pra eu podermos jogar, porque não tem como jogar se eu não sei como jogar, né? Eu não jogo só aqui achando que eu estou jogando Sonic, tá ligado? Vamos ver aqui. Briefing da missão. Oito pessoas, oito especialistas desse NSAS estarão numa missão para explorar um Void inexplicável num planeta novo encontrado chamado Tenebris. Tenebris é um planeta tenebroso, talvez? Não sei, mas enfim. Eu imagino que seja, né? Que foi nomeado pela palavra em latim, trevas, basicamente. Tenebris, né? Seria trevas, então, em latim. Agora eu entendi, tá? O Void ainda está em desenvolvimento, tal, tal, tal. Mas testes ainda indicam que ele pode levar para algum tipo de dimensão alternativa, o que foi reportado e ser somente um brilho, basicamente, né? Pelo que eu entendi, um brilho vai te levar para uma dimensão alternativa dentro desse Void, assim. Pelo menos eu acho, né? Seis pessoas estarão na base 1, enquanto duas outras pessoas estarão na base 2. As duas bases foram equipadas com equipamentos de todas as pessoas envolvidas. Equipamentos envolvem, por exemplo, o que o cientista chama de rangefinder, né? Localizador de alcance, que é um dispositivo que pode agir como uma espécie de passagem dentro do brilho, espalhando partículas que permitirão pessoas a ver a olho nu, basicamente, né? Ainda é dito que se isso leva a algum lugar ou que... Enfim, ainda não foi dito se isso leva a algum lugar ou se tem alguma vida dentro desse Void, né? Os especialistas espaciais estarão estudando sua existência e reportarão de volta em alguns anos, tá? Vamos ver os comandos, então, aqui. W, S, D, Shift, Corre, Ctrl, Agacha, o Tab abre o inventário e os objetivos também. O Q examina objetos, o E interage. E temos o Z e o X aqui para aumentar e diminuir as partículas, basicamente o tamanho das partículas. O F você muda o tipo de partícula. O botão esquerdo você atira, o botão direito você dá um zoom. O R e o T você dá uma olhadinha nos cantos, tá ligado? Daquele strafe maroto lá. O 1 você pode equipar um atalho para o dispositivo. E o H você muda o tipo de visão, tá? É muita coisa, provavelmente eu vou precisar ser lembrado aos poucos, né? Mas vamos ver. Andar é sempre melhor do que correr. Inimigos só podem te ver se você está na linha de alcance deles. Tá. Aperte qualquer tecla para chegar ao Void. Tô interessado, tô empolgado. Vamos ver isso aqui, velho. Apertei. Apertei várias teclas ao mesmo tempo. Como é que foi? Se você demorar muito tempo no Void, o Void começa a olhar através de você. Ok. Prometo que eu não vou demorar. Caraca. Nossa, por um momento eu achei que era live action. Mas acho que é por causa desses efeitos, né? De gravação antiga, alguma coisa do tipo. Ó. Peraí. Isso é live action, não é? Isso é live... Tá, isso é live action. Cara, que bacana, velho. Você foi tirar de algum lugar? Que massa. Tá. Já curti. Achei demais. Achei bom. Achei bom. Tá, e aí? Bom, tô acordado aqui. Minha cabeça. O que diabos aconteceu aqui? O que diabos aconteceu aqui? Será que tem como colocar a legenda, talvez? Por que isso tá com o poder desligado? Deixa eu ver se tem como colocar a legenda aqui. Acho que infelizmente não, né? Não, pelo que eu tô vendo, não tem como. Bom, fica a dica aí pra pessoa que estiver fazendo esse game. Atualize e coloque a legenda. Vai ajudar bastante. Cara, e essa fonte aqui diferenciada, tá ligado? Parece um outro jogo que lançou o PS5. Eu esqueci o nome agora, mano. Tá, vamos examinar isso aqui. Cara, que massa. Olha só, temos então uma espécie de relatório, né? Tem um acesso da figura. Dá pra você apertar o E pra ler, tá? Nome Francisca ali, 39 anos. Fala inglês. É uma funcionária da NSAS. Tá, sintomas. Trauma na cabeça severa. A gente está se recuperando na Bahia Médica. Infecção das partículas, tal, tal, tal. Bom, é uma pessoa que tá machucada. Provavelmente eu imagino que seja eu, né? Porque tá na sala que eu tava deitada. Então, vamos começar isso aqui. Nossa, tá cheio de sangue, inclusive, aqui, mano. Bizarro, velho. Provavelmente isso aqui é da cabeça, né? Porque ela sofreu um trauma na cabeça. Vamos lá, então. Vamos dar o fora. Bom, eu não tenho cartão, né? Isso... Ah, não. Pera. Talvez eu tenha que achar um cartão aqui na gaveta. Ah, moleque. Obviamente o pessoal vai deixar o cartão na gaveta, né? Claro. Tá, eu peguei o cartão. Agora o que eu tenho que fazer com o cartão? Será que eu tenho que apertar o inventário? Bom, eu não consigo usar daqui, né? Mas, claramente, eu preciso... Talvez eu tenha que interagir com alguma outra coisa? Não sei. Deixa eu dar mais uma olhada aqui em volta. Essa papelada aqui. Tá, é a mesma papelada de antes. Beleza. Tem algo pra cá? Ah, aqui, ó. Atenção. Ah... É... Força de energia das... Ok, beleza. Vamos desligar a energia, então. Ou ligar... Ah, ligar a energia. Não tava nem ligado, cara. Como que eu ia reconhecer o cartão pra uma agulha que tava sem energia, mano? Caraca, tá bizarro. Eu tô me sentindo jogando Dead Space aqui, velho. Bizarro, cara. Veja o que aconteceu com a sua... Com a sua galera. Onde está todo mundo? Ela perguntou. Ok. Tá trancada. Requer um acesso a uma... Um keycard, basicamente. Um cartão, né? Você pode ver os objetivos com o botão Tab. Tá. Cara, interessante isso aqui. Tá interessante. Tô gostando já, velho. Isso aqui tá me lembrando um pouco o jogo daquelas backrooms. Ó! Eu sou super forte, mano. Dá pra tirar tudo aqui, ó. No soco, mano. Opa. Apertei o Tab sem querer. O que é isso aqui que tá azul? Aparentemente não é nada, né? Vamos jogar essa bagaça. Dá pra você rodar também aqui, ó. Dá pra você jogar longe. Massa demais, cara. Ok. Tô pegando as manhas dos controles aqui. E, cara, o jogo tá rodando muito bem. Pelo menos no meu PC ele tá, tipo, lisinho, cara. Vamos acessar aqui a próxima porta. Tá. Isso aqui é uma espécie de sala. Reunião. Você pode se esconder embaixo de mesas como essa, caso você precise. Como é que eu me escondo aqui, velho? Ah! Essa aqui, ó. Tá. Saquei. Saquei. Meu Deus. Cara, eu tô adorando a estética desse game aqui, tá ligado? Tá muito vibe Dead Space. E eu gostei como o cenário é bem minimalista, né? Tem poucos detalhes. Tem só a vida ali embaixo, os batimentos cardíacos. Vamos examinar isso aqui. O que é isso? Bom, é um tablet da Nokia, provavelmente, né? Briefing da missão. Ah, isso aqui é o que a gente viu antes, tá? Beleza. A gente não precisa ver de novo, né? Vamos colocar longe, vamos continuar com a nossa exploração nessa nave bizarra. A energia está desligada. A energia está desligada. Talvez... Talvez eu possa contactar a base 2 e ver o que o diabo está acontecendo. Tá. Tá, não parece ser nada pra pegar aqui, então eu vou voltar nessa outra sala pra pegar caixa, mano. Se bem que a filha da mãe corre super lento, viu? E ela cansa rápido. Tudo bem que ela acabou de acordar de um trauma severo da cabeça, né? Mas ainda assim, pô. Tá, vamos tacar essa caixa no bagulho. Acho que vai ser mais interessante. Aí, meu filho! Segura a bomba! Ai... Cuidado pra não se cortar. O que é isso? Tô invadindo o teto. Invadir o teto aqui, mano. Tá. Porta da segurança. Encontro o código da... Da sala... Da storage room. O código. Portas do setor... Eu tô ouvindo alguém orando, por acaso? Obrigado. Muito obrigado. Eu tô muito menos desconfortável agora com isso. Você pode apertar. Eu te desliguei, moço! Fica desligado. Não seja teimoso, por gentileza. Não quero me cagar nas calças hoje, tá? Obrigado. Tá. E isso me pegou um pouquinho, velho. O rádio ligando sozinho, irmão. O que que é isso? Tá. Eu preciso de um abridor de... Preciso basicamente de um... Uma chave de fenda, perdão. Um abridor de... Um abridor de parafuso. O que aconteceu aqui? A mina me assustou um pouco. O que aconteceu aqui? Bom, alguém definitivamente não fez a faxina, né? Tá cheio de planta aqui. Podia pelo menos dar uma varrida, botar numa pá, né? Jogar no lixo. Mas não. Não fizeram isso. É uma pena, não é mesmo, senhoras e senhores? Ok. A gente tá chegando a algum lugar. Eu vou precisar desse código de um jeito ou de outro. Ai, corredores grandes nunca é um bom sinal, velho. Ah, isso aqui é vidro. Que eu posso alertar alguém pra chegar. Ok, vou tomar muito cuidado com... Ih! Funcionou! Funcionou não, mano! Professor Brian? Professor Brian... Você está aqui? Tá, o professor Brian, obviamente, não tá lá. Ele deve ter ido de arrasta, provavelmente. Eu vou devagarinho, mano. Ai! Tremeiro. Tá, tá, tá. Ah, achei o screwdriver. Ok, perfeito. Já pega. Tô com medo de olhar pra trás, irmão. Tá, agora a gente pode abrir os dutos de ventilação, mano. Com a chave de fenda, beleza. Vamos lá. Imaginei que ia acontecer algo desse tipo. Meu Deus do céu, velho. Por que você assoviou, sua louca? Apertei o barro de espaço. Achei que não é pra assoviar. É, aqui não tem muito... Tá, tá. Só deu uma queda de energia. Tá safe, gente. Acorda. Me fala que aquela sombra que eu vi foi a minha, por favor. Me fala que foi a minha sombra que eu vi. Putz grila, cara. Eu vi uma sombra passando, mano. Eu acho que eu não tô ficando louco. Eu não tô louco! Calma aí, é ali que eu tenho que ir, irmão. Que isso? Calmou, calmou, calmou. Tá safe. Só caiu um prego, só. Tá safe. Pronto. Nossa senhora, eu vou me cagar muito aqui, velho. Eu não quero nem ver. Ok, os dutos estão fechados. Não dá nem pra correr no duto. Que pena. Essa bosta vai quebrar, viu? Essa bosta não vai tancar meu peso, não, viu? Eu acho que eu preferia com a música tocando, velho. Ok, a chamo, a caixa de energia. Liga essa bosta. Beleza, vamos voltar. Ah, eu tô em choque, velho. Eu não quero jogar isso não, mano. Calma, é que eu tô muito focado. Eu quero ver se eu vou ver alguma coisa no... Tá, agora dá pra voltar, né? Tá safe. Vamos voltar. Vamos voltar. Olá? Não chama, não. Não chama, filha. Não chama. Ai! Eu falei pra você não chamar. Eu falei pra você não chamar. Cala a boca, caceta. Não fala comigo. Bom, claramente, acesso negado, né? Tem alguém falando ou é outro rádio? Nível de oxigênio baixo detectado. Meu cristo. Que que é isso? Que que é isso, velho? Os tentáculo, mano. Ó, alguém tava muito apertado pra ir no banheiro, viu? O troço do formato e no tamanho de uma pessoa, cara. A pessoa dropou aqui, velho. É muito ruim mesmo, tá acontecendo. Tá tentando contratar alguém. Ah, é, jura que não funcionou? Meu Deus do céu. Tá, vamos. Nossa, eu tô meio em choque, velho. Eu não sei se eu quero continuar jogando isso, não. Mas tá muito bom, cara. Mano, olha esses troços, velho. Parece um monte de bosta, não parece? Parece um monte de bosta, velho. Felizmente o jogo não é assim. Mas tem um monte de bosta espalhado aqui, velho. Encontra uma... Uma parada de válvula para abrir a porta principal, mano. Provavelmente é uma daquelas portas lá que a gente tem que... Ai! Moço, não faz isso, não. Não faz isso, não, cara. Mano, eu ficaria no quarto. Eu deitaria lá e fingirei que não é comigo. Oxi, tá maluco? Nossa, aquela... Ai, ódio! Eu fui deixar o rádio ligado assim, eu me sinto com companhia. Rádio, você é meu melhor amigo, rádio. Continuei assim. Cara, como é que eu volto para lá então se... Será que eu tenho que pular? Fazer umas plataformas? Talvez eu tenha que dar a volta, né? Meio que o jogo está exigindo que eu faça isso. Tá, vamos ver se é algo para cá. Se bem que eu estou voltando, né? Tá, definitivamente é para cá. Mas eu estou com medo, velho. Eu não quero voltar. Ah, aqui, ó. Ah, eu não tinha visto os nomes aqui. Tá, ok. Francesca ali. Beleza. O que é isso aqui? Ai, meu filho dele. Ai, meu filho dele. Eu vou voltar para casa em breve. Você. Quem dera, né? Quem dera. Meu lindo filho, eu amo você. Tá escrito. É que eu não consigo ler porque eu botei num... Aí. Pronto. Meu lindo filho, eu amo você. Só tá escrito isso mesmo. Ô, eu adoro o jogo que tem esse recurso que você pode ler o bagulho, tá ligado? Tá, e aí? Será que é algo aqui que eu tenho que pegar? Ou... Tinha algo lá que eu não vi, por acaso? Ah, tem mais um armário aqui. Professor Brian, tá. Alicia Hill. Alicia Hill. É esse aqui. O outro já estava aberto. Eu já poderia ter acessado, mano. Tá, achei o código aqui, tá? 6871. Código mudou para 6871. Ó! Bonitona, de respeito, viu? Alicia Hill. Primeira missão pós-espace 2024. Ano que vem, cara. Caraca, o jogo prevê o futuro, mano. Top, velho. Tá, vamos devolver isso aqui. Peraí. O código mudou. Ah, tem dois negócios do código. Calma aí, calma aí que eu não acabei, pô. Calma aí. Vamos ler esse tablet aqui. Meu nome é Alicia Hill da Base 1. Eu sou um dos seis especialistas espaciais que foram mandados para estudar esse Void misterioso nesse novo planeta. Tá, ele tá explicando, basicamente. Existem tremores inexplicáveis que levaram ao desligamento da nossa base. Os tremores também danificaram um dos setores e... Um dos setores, perdão. E machucaram um dos nossos... Uma das nossas parceiras francesas. Ah, então é por isso que a gente estava se recuperando na sala. Tá, estavam correndo na nossa base. E um dos nossos parceiros, Philip Callahan, foi contaminado. Aconteceu muito rápido. Por ordem do professor Brian, tivemos que trancar o Phil Callahan lá fora para parar... Para fazer com que parasse de espalhar a infecção. Eu ainda escuto ele gritando os seus gritos e choros... Enquanto ele estava batendo na porta para deixarem ele entrar. Até que ele não... Até que ele não conseguia mais. Até que ele estava parado. Estamos sem opções. Os tremores continuam acontecendo, que podem levar a mais setores danificados... Para manter a contaminação na nossa base. Nosso rádio foi danificado, tá? Eu, professor Brian Jake e Ryan estaremos indo para o setor 2. Francesco, se você acordar e ver isso, sinto muito. Não tem nada que podíamos fazer. Nós tínhamos que sair. Você podia, sei lá, chacoalhar ela e acordar, né? Seria uma boa, talvez, né? Uma boa amiga faria isso, né? Eu te deixei alguns suprimentos na sala de armazenamentos. O código mudou para 6871. Foi contra as ordens do professor, mas eu não poderia te deixar trancado da... Ah, tá. Então tá explicado porque tinha tudo lá dentro pronto para a gente sair, tá ligado? Tá, 6871, então. 6871! Ah, tá ela narrando. Beleza, não preciso ouvir isso. 6871, let's go. Let's go. 6871. 6871. É, isso explica porque ninguém tá aqui. Eu tenho que tentar fazer o meu caminho para eles. 6871. Peraí, apaga. Vamos lá. 6871. Eu me pergunto se eu tivesse o código, se eu já conseguiria entrar direto. Ou não. Tá, vamos com cautela aqui. Ah, pode salvar o progresso. Legal, bacana. Tá, vamos ver o que ela deixou. Oh, lotado de coisa, hein? Top demais, muito obrigada. Ô, tem a roupa top, velho. Roupa nova espacial, velho. Tá, já achamos aqui a válvula, né? No caso, o volante da válvula. E pegamos um kit médico, mano. Esse aqui pode ser usado para a gente se curar. Tá, vamos já salvar o nosso progresso. Beleza. Cara, o jogo tá muito legal, velho. Eu tô muito, tô muito curtindo esse game aqui. Só que eu tô com medo. Isso é um problema. Tá. Dá pra você dar um zoom aqui também. Beleza, agora eu consigo entrar aqui, né? Vamos usar, vamos gerar essa bosta. Meu Deus! Meu Deus! Santo Cristo! Calma, calma, calma. Se esconde, se esconde, se esconde! Calma, calma. Nossa, o jogo tem detecção do som, velho. Lascou. O jogo tem detecção do som, cara. Eu não posso fazer barulho. Mano, que merda foi essa. Que merda foi essa. É o Venom, mano. Não vou fazer barulho, não, prometo. Venom! Venom! Não sei, vamos chamar? Tô zoando, vai embora, vai embora! Ué? Não é pra cá? Tá, e não é pra cá, obviamente, né? Mano, eu vou precisar ir pro outro lado. Putz, grilo. Bom, pra cá não vai dar pra ir, né? Será que eu preciso voltar, talvez? Não dá pra voltar, tá tudo trancado, velho. Calma, respira, desgraça. Respira. Filha da mãe, respira, cara. É pra lá, ele já trancou a nossa passagem. Alguma coisa pra cá. Dá pra tentar falar de novo? Não, né? Pelo visto. Pô, que bosta, hein, minha filha? Que porcaria, viu? Que pena, né? Meu Deus. Isso tá mal funcionando, isso aqui. Pelo visto, parece que a gente teria que ir pra frente, mano, mas... Ah, não. Ah, eu tô no void! Agora entendi, cara. Achei que era bug do jogo. É o void, assim mesmo. Faz sentido, né? Eu que sumi o burro. Opa, ok. Range scanner. Aperte um para equipar, que pode ser usado para... Tá. Meu Deus do céu. Que da hora. Que mecânica da hora. Aí eu posso fazer isso pra ver onde que eu tô indo. Cara, que massa! Que da hora. Não, não. Oh, isso aqui é massa. Isso aqui é da hora demais, velho. Isso aqui é da hora. Aí você tem que ir se guiando nas trevas aqui do void por meio desse... Vai escanear a última localização. Constantemente escanear uma área ideal para você localizar umas paradas, tá? Cara, que da hora, ó. Tem uma ponte aqui. Tem que tomar cuidado pra não cair, obviamente, né? Objetos marcados em verde. São pontos de interesse que podem ser pegos. E os vermelhos, ok. Tá. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ixi, a válvula. Isso aqui deve ser vidro, né? Pelo visto. Tá, tem que pegar uma válvula aqui. Cara, que jogo massa, velho. Ô, isso é muito criativo. Isso é muito bacana, velho. Eu não me lembro de ver algo parecido com isso não, velho. A tecnologia tá como, velho? Top. Agora eu preciso escanear pra ver pra onde que eu vou, né, velho? Aqui é puro buraco? Aparentemente é puro buraco, né? Tem algo pra cá? Talvez aqui no meio? Parece ter uma intersecção aqui, mas... Não, acho que é só impressão minha. Nossa, o bagulho vai sumindo. Que agonia, velho. Que jogo agoniante, velho. Talvez seja algo pra cá? Não sei, hein? Deixa eu pisar nisso. Não sei o que que é isso vermelho aqui. Vai ter um... Ah, tá aqui, ó. A válvula. Nossa, burro pra caceta, mano. Vai, bota a válvula aqui, ó. Bota. Aí, provavelmente, agora eu vou abrir uma porta naquele final ali, né? Tá, vamos lá. Let's go! Let's go! Vamos escaneando tudo, velho. Tomara que essa porcaria não acabe, velho. Senão eu mamei. Tá, abriu agora em algum lugar? Abriu aqui alguma coisa? Ou será que eu preciso voltar? Porque aqui não tem nada, né? Aparentemente. Ah, aparentemente não tem nada aqui, galera. Ou isso aqui é o quê? Uma porta? Porque tá mais marcado, né? Bom, vamos voltar, vai. Calma. Eu sei que você tá nervoso também, tô. Calma, tá safe, velho. Meu irmão. Aqui, ó. Tem umas pegadas aqui embaixo. Só que ali eu não consigo ir, né? Tem pegada pro outro lado também, ou é impressão minha? Esquisito. Ah, tá aqui, ó. Faz uma curva a ponte. Bull pra caceta, viu? Eu imagino que eu não posso pisar fora, né? Porque senão eu vou... Eu vou de link na bio. O que? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Isso não é um bom sinal. Tá vermelho é porque é ruim. Vai dar ruim pra caceta. Eu tô um pouco em choque com isso aqui. Eu confesso pra você. Eu fui macetado. Eu fui muito macetado. Caraca. Mano. Mano. Que jogaço, velho. Que jogaço, mano. Cara, é engraçado porque... Tipo, o jogo ele tá em acesso antecipado, mas eu não vi um bug sequer. A não ser que talvez aqueles bugs de colisão que eu subo na caixa. Mas, cara, maravilhoso, tá ligado? Eu não sei se tem mais jogo. Não sei se eu só morri. Ou se de fato o jogo ainda tá pra ser atualizado. Ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Tô lá à frente, velho. Peguei o range scan. Nossa, calma. Calma, filha. Então tá... Então eu não tinha como fugir dali. Até porque eu não veria muita alternativa. Mas, cara... Esse jogo aqui... Caraca, mano. Eu não esperava que fosse tão bom assim, velho. Eu devo reforçar pra vocês aqui mais uma vez que esse jogo foi feito por somente uma pessoa, tá? Uma pessoa fez esse game por inteiro aqui. E, cara, o bagulho tá surreal, tá ligado? É um jogo muito criativo, muito bacana. Dá um cagaço desgraçado também. E isso que eu nem joguei o restante do game, tá? Se vocês, por acaso, quiserem ver mais vídeos desse jogo aqui, comentem embaixo e me digam também o que vocês acharam do game. É porque eu gostei demais dele, tá? E não se esqueçam que o jogo está disponível aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Então, se você curtiu, se você achou criativo, diferente, vai dar uma conferida e vai dar uma moral que você não vai se arrepender, cara. Eu amei essa parada aqui. E com isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, mas não antes de agradecer aos nossos queridos patrocinadores do canal que estão passando neste exato momento. Eu sempre erro lá, daqui na tela, tá? Tá passando aqui, ó, essa galerinha do mal, galerinha maravilhosa. Um beijo, outro beijo, outro beijo. Enfim, muito obrigado de coração a todos os membros aqui do canal mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham tomado susto junto comigo. E com isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Valeu, falou até mais, é nóis e tchau. Tchau, tchau.